Com uma incrível bilheteria de mais de 700 milhões de dólares, Amanhecer Parte 1 chegou aos cinemas em 18 de novembro de 2011, mostrando o tão aguardado casamento de Bella e Edward, a lua de mel e a gestação deliciosa da mocia. Vou dizer pra vocês que esse filme dá uma coisa ruim, gente. Nossa, mas uma coisa ruim que eu não sei nem explicar pra vocês. Ver a Bella se deteriorando é babado. Mas fiz por vocês, gente, porque na real eu amo a saga, né? Vocês sabem que eu só tô falando do filme porque eu amo. E ó, posso falar? No final, eu até achei que o filme é melhor do que eu me lembrava. Sabe, eu me lembrava dele um pouco mais tenso do que ele realmente é. Ele até que é interessante. Ainda acho que poderia ter tudo sido um filme só? Sim. Mas tá valendo, gente. Foi interessante ver a confusão causada pela Bella louquinha. Então se ajeita aí que eu assisti comigo hoje é Amanhecer Parte 1. E olha, fiz uma abertura especial pra esse quadro, hein? Já que todo domingo ele vai estar aqui. Então eu espero que vocês gostem. Me diga nos comentários o que foi que vocês acharam dessa nova abertura. Demorou? Então roda! Por incrível que pareça, a produção do último livro da saga se mostrou incerta até certo ponto. A Summit já tinha os direitos, mas ainda não tinha dado sinal verde. Já que, como eu comentei, Eclipse teve que uma baixa no público. E isso deu uma tremida na base da produtora. A Stephanie Meyer, autora do livro na época, comentou que acharia também difícil a produção. Devido o bebê, a Renesme, que é o bebê da Bella e do Edward, ser um bebê completamente consciente. Então ela ficou pensando como que eles dariam vida pra esse personagem. No final, a gente sabe como é que foi. Mas isso aí é só no próximo filme, tá, gente? Nesse aqui, a Renesme tá aceitável. Outro problema seria a classificação do filme, uma vez que o filme tinha que ser censura no máximo 13 anos. Porque a fã base de Crepúsculo tava crescendo e boa parte dela começava nessa faixa. Mesmo o livro tendo momentos íntimos descritos nele. É problemático, é problemático, mas é real. Em meados de 2010, o Sinal Verde veio. E então, a notícia de que o filme seria dividido em dois. Como foi Harry Potter e as Relíquias da Morte, sabe? Assim, na real, Harry Potter, eu li e eu realmente acho que teria muita coisa pra colocar, pra tudo fazer sentido no final. Então, em um filme só, seria um filme de 5 horas de duração. Então, tudo bem dividido por dois. Agora, Crepúsculo. Eu realmente, assim, do fundo do meu coração, eu não acho que eles tinham que ter dividido o filme em dois, sabe? Mas aqui, a nota do editor, dava pra ter feito um belo filme, apenas um. Porque, no final das contas, eu achei esse aqui, uma meio que encheção de linguiça babado. Que a gente gosta? Gosta. Mas, assim, os críticos falaram sobre isso. Eles falaram sobre Amanhecer Partiu 1 ser um filme que vai agradar os fãs. E, sim, a gente gosta. Mas não vai atrair o publicuzão. O publicuzão vai achar o filme meio chato. Mas isso a gente vê depois. Agora, a gente vai descobrir qual é que é a do filme. Bora mergulhar? Uau! Que delícia! Então, se ajeita aí, vai começar. E o filme começa com o Jacob está indo enfurecido lá da cabana, onde ele mora. Porque ele acabou de receber o convite de casamento da Bela e do Edward. Gente, sério. O filme já começa com uma crise do Jacob. Mano, ele realmente... Comentaram muito, né? Que no Lua Nova, passaram um pano pra ele e fizeram ele muito legal. E, realmente, quem voltar, quem assistiu o meu review de Lua Nova, vai ver que eu tava completamente apaixonado pelo personagem. De eclipse pra cá, gente, nesse filme, ele tem uns surtos que, tipo... Mano, Jacob, o que é isso? Você tem 12 anos? Não é possível. E aí, ele fica louco. Joga o convite lá no chão. E a gente vê que é o casamento da Bela e do Edward. A gente vê todo mundo recebendo. O pai da Bela recebendo. A mãe. A mãe super legal. Lá numa cidade de CGI, né? Ela tá recebendo. Uma cidade de chroma key. Porque eu achei meio ruim isso aqui. Mas isso aqui foi no estúdio, com certeza. É coisa de computador, gente. Só pode ser. E é, então, que vemos a Bela ali se preparando pro casamento. Andando num salto alto. Ela que não tá acostumada a andar de salto, né, gente? Mas a Alice tá ajudando ela a se adequar a esses padrões vampirescos. Que, na verdade, ela não vai se adequar a nada. Porque ela vai continuar andando de butina, né? Inclusive, a Alice viu a Magalu, né? Buscando o Magalu. Tendo o Magalu. É, eu não lembro. Eu acho que a Magalu, ela tem um cabelo diferente. Ela tem um pouquinho mais de cabelo aqui, ó. Mas a Alice, ela tá muito Magalu. Eu tô rindo, porque, cara, é cada coisa que... Depois disso, o Edward encontra a Bela lá no quarto dela. Pra falar com ela sobre a vida de ser um vampiro, né? E aí, ele conta uma parte sombria da vida dele. Que foi quando ele se rebelou contra o Carlisle, né? Logo que ele foi transformado. E ele queria saber como era caçar. Como era beber sangue humano. Olhava nos olhos deles enquanto morriam. E via quem eu era. E via o que eu era capaz de fazer. Então, ele caçava bandidos da época. Pra poder ser um vampiro em toda a sua essência. Ele fala que ele não se orgulha. E a Bela fala bem assim. Mas o que você quer? Você quer me convencer a não me transformar? Porque... Por que tá me contando isso hoje? Achou que ia me fazer mandar de ideia sobre você? Não vai não, amor. E aí, aqui, gente. Entra um ponto que é o seguinte. Comentaram muito no meu último vídeo. Porque eu comentei sobre a Bela tá falando que... Ai, quando ela se transformar, ela vai ter que desaparecer. A família nunca mais vai poder ver ela e tal. Vai ter que fingir que ela morreu. E eu sempre falei que eu achava que não precisava. Porque assim, ó. Se os Cullen tem contato com a família da Bela. Por que ela própria não vai poder ter? Aí, todo mundo falou. Ah, mas é que ela vai se tornar uma vampira. A pele vai ficar fria. O olho vai ficar vermelho. E ela vai ter uma sede de sangue incontrolável. E, gente, olha. Nos livros, isso pode até ficar muito bem explorado. Nos filmes, eles não conseguiram transmitir. Nos filmes, parece assim, ó. Dá pra vampiro e humanos viverem tranquilamente. Até porque eles vão pra escola, né? E como a Bela, ela tá com os... Com os Volturi. E como a Bela, ela tá com os Carlyles. Com os Cullings. E como a Bela, ela tá com os Cullings. É óbvio que quando ela se transformar, eles vão amarrar ela. Eu pensava, né? E vão falar. Ó, fica calma. A gente vai trazer um animal pra você comer. Porque ela não vira outra pessoa. Ela não fica... Claro que vem os instintos de casa. Mas a gente vai ver no próximo filme. Que é no qual ela vai ser uma vampira. Que assim, ela se controla muito bem. Então, pra mim, injeção de saco no Eclipse. Esse lance de, ai, é melhor ver sua família. Ai, nunca mais você vai poder ver nenhum deles. Injeção de saco, de linguiça. É aquilo que você falou, né? Diálogos que não servem pra nada. Ai, olha, diálogos nada eficientes. Assim, não vai pra lugar nenhum isso aqui, tá? Uma perda de tempo. E a Rosalie virou gente. Finalmente, nesse filme, ela cria uma conexão com a Bela. Porque a Bela vai acabar trazendo a Rosalie um pouco pro mundo humano, né? Vai fazer a Rosalie viver aquilo que ela gostaria de ter... Pelo menos uma parte do que ela gostaria de ter vivido sendo humana. Que é a maternidade, etc. Mas logo nesse comecinho, ela já vem se prontificar e arrumar o cabelo da Bela. Quer ajuda? Posso arrumar o cabelo. Achei muito fofa. Porque olha que gracinha você aí. Domesticada. Que bonitinha. Agora sim, parece gente. Agora vamos fazer o programa da tarde aqui e comentar o casamento da Bela. Porque, gente, juro pra você. A primeira parte do filme todinha, praticamente, é o casamento e lua de mel da Bela. É um filme lifestyle. Não é um filme. É lifestyle com um pouquinho de tensão quando ela fica grávida e a gente percebe que o bebê vai dar ruim. Primeiro, lugar lindo, decoração linda. Inclusive, foi tendência, tá? Tiveram muitos casamentos nesse estilo, assim, uma coisa meio rústica, meio romântica. Essas flores caindo, penduradas. Achei incrível. Dos convidados, uma gentarada que eu não sei quem é. Quem que é essa senhora, gente? Eu não sei quem que é. Claro que a gente não tem como conhecer todo mundo. Mas eu fiquei pensando, um lado é da Bela, outro lado é do Edward. Esse lado do Edward é todo mundo vampiro? O que que acontece? Por que que... Não sei, não entendi quem que é esse pessoal. Do lado da Bela, nós temos quem? Stephanie Meyer. A autora dos livros. Porque ela sempre faz uma pontinha ou outra ali. Um easter egg, né? Colocada doida. Que escreveu essa história toda. E eu descobri, né? Vendo curiosidades. Que ela queria que o Henry Cavill fizesse o Edward. E mesmo na época lá de Crepúsculo, o Henry Cavill, ele já era muito mais velho do que o personagem. Aí eu fiquei pensando. Como é que você me escreve um personagem de 17 anos e acha que o Henry Cavill tá ok pra fazer? Pra mim, era a desculpa dela. Porque ela sabia que ela ia estar no set. Era a desculpa dela pra dar mais entrada nele, né? Fazer um... Ah, eu sou a autora do livro. Do lado da Bela, nós temos ainda os amigos dela da escola. E é incrível, porque assim, ela não convidou ninguém da escola. Só esse pessoalzinho. Que é um pessoal chato, gente. Nossa, é um pessoal assim, do terceirão pra vida? De jeito nenhum. Tá louca? Gente, isso não existe. O vestido da Bela simples, né? Corpo sereia ali. Uma coisa mais, né? Pegada. Num setinho, um negócio. Não pegou o vestido dela, tá, gente? Os vestidos continuaram sendo bolo mesmo, assim. Uma ou outra que fizeram um vestido meio sereia. Mas simplesinho, né? É Bela, né, gente? Faz parte do personagem. Ela jamais... Que ela entraria de noiva toda produzidona mesmo. De jeito nenhum. Mas o problema não era o vestido. O problema é ela é o... E é durante esse casamento que a gente conhece a família distante do Carlisle. Que é um pessoal que mora lá no Alasca. E temos a Irina. A Irina, ela é a substituta da Rosalie. Todo filme tem que ter um embuste com a Erika, ó. De onde que eu tirei a Erika? Com a Bela. Todo filme tem que ter alguém que vai tretar com a Bela. Que vai mostrar que é, eu não gosto de você. E dessa vez é a Irina que chega, por quê? Mataram o Lauren. Lohan, que ela fala. E ele era peguete dela, ele era crush dela. E aí ela fala bem assim, mas ele... Ele queria ser como nós e tal. Aí o Edward fala, não, ele ia matar a Bela. Ele ameaçou a Bela. Aí ela fala, eu não acredito. Mas não acredito o quê, gente? Desde quando os lobos matam vampiro que não tá ameaçando ninguém? Eles só matam vampiro que ameaçam. Então, tipo, ela faz um showzinho ali na hora. Chato. Mataram o Lohan. Ele tentou matar a Bela. Não acredito nisso. Foda-se. E ela é problemática, tá? Porque no próximo filme, o filme inteiro só desenrola por causa dela. Você fofoqueira. E assim, termina ruim pra ela, tá? Eu adoro. Bom, o Jacob, ele surge pra falar com a Bela. E realmente assim, gente, é de zero a cem todas as vezes. Eles estão muito que bem conversando, tranquilos. De repente, ela fala que o Edward vai transformar ela depois da Noite de Nupcias. Porque a Bela também é chata. Começou lá no primeiro filme, ela queria que o Edward transformasse ela. Lá naquele lugar onde eles estavam dançando, lá no baile da escola. No segundo filme, queria que transformasse ela na formatura. No terceiro filme, antes do casamento. Agora, depois do casamento, depois da lua de mel... Aí ele fica louco, começa a xingar. Ele tava feliz, rindo. Ele fica louco, começa a xingar. Mas ele vai te matar, não sei o quê. É, ô, ô, Jacob, você também é chato, hein? Você também... Gente, não pode contar nada pra você. Se eu fosse a Bela, eu desistiria de contar as coisas pra você, sabia? Eu já tô por aqui de vítima. E a lua de mel deles é aonde? Brasília. Brasília, Brasília, né? Só que assim, é no Rio de Janeiro. A gente já sabe que a Stephanie Maia, ela gosta do Brasil. Porque o Edward, ele vem pro Rio de Janeiro no Lua Nova, né? Que a gente vê lá o Monte Cristo. Monte Cristo? Cristo Redentor? O Cristo Redentor. Só que assim, gente, foi um caos, tá? E aí, nota do editor, dos bastidores desse filme. A gravação no Brasil foi um verdadeiro caos. Os brasileiros vazaram as imagens. Vazaram a imagem da ilha. Vazaram a imagem da gravação deles lá na casa. Vazaram a imagem da gravação deles lá na Marina da Glória. Foi o ó. Eles ficaram morrendo de ódio. Eu acho que eles devem odiar o Brasil por causa disso. O Pânico na TV, gente, que era um programa que passava de domingo. Era o sucesso de audiência. Eles também deram um jeito de invadir. Eles queriam invadir o set e colocar um alho dentro do set de filmagem. Pra aparecer no filme. E o Pânico, eles faziam cada coisa, gente, que dava certo, que era uma coisa impressionante. Dessa vez não deu certo, porque assim, tinha uma guarda costeira que não deixava nada se aproximar da ilha. Tinha o pessoal aéreo também. O pessoal enviando mensagem pro helicóptero onde eles estavam, mandando se afastar, mandando ir pra longe, porque tava babado. Eles pararam a gravação, mostrou todo mundo do lado de fora do set de filmagem, olhando pra ver o que que tava acontecendo. Porque, claro, que eles ficaram preocupados, né? Falaram, pô, será que, né, vamos sofrer um atentado, alguma coisa? Porque o Pânico era sem noção, tá, gente? Então assim, foi um caos eles gravarem no Brasil. Eu fiquei morrendo de vergonha, juro pra vocês. Eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, ai, Brasil, por que que a gente não pode ser só civilizado e deixar eles gravarem pra eles saírem e falar bem assim, gente, que gracinha os brasileiros, maravilhosos. Vamos fazer até uma pré-estreia lá no Brasil, com o elenco lá no Brasil. Não, eles não voltam mais, gente. É uma merda só. E eles partem pra noite de núpcias. E aí, vocês estão ligados, né? O Edward, ele não pode fazer com muita força. Ele fica segurando a força dele, tá? Ele não pode fazer com muita força, ele quebra assim. Se segurando. Porque, às vezes, estão ligados, né? Uma pentada... Faleceu. Mas, gente, no outro dia também, quando eu mostro o quarto, eu falei, gente, o que que é isso? Foi o Tasmania que transou aqui? E foi. E eles se divertem, tá, gente? Eles fazem vários programinhas gostosos ali. Eles jogam xadrez, né? E esse xadrez é uma alusão à capa do livro, tá? É tipo um easter egg, né? As peças brancas e vermelhas e tal. E enquanto eles estão lá se divertindo, o Jacob tá lá em Forks, planejando como que ele vai matar o Edward. Porque ele tá assim, ah, se ele transformar a Bela, a gente mata ele. Se ele matar a Bela na noite de núpcias, a gente mata ele, porque ele é um vampiro. E aí, vem o Sam e fala bem assim, a gente não vai matar ninguém, Jacob. Não vai, não. Os Cullings não são perigosos pra cidade nem pra tribo. Para de ser chato. A gente não vai matar ninguém, porque eles não oferecem perigo. Se eles não oferecem perigo, a gente não mata. E aí, o babado, que vai ser o enrosco do filme todo, a Bela tá grávida. E aí, é uma incerteza o que é o bebê, como é que é que ela ficou grávida, ninguém sabe. A caseira, né, que chama Kaure, ela é tipo uma médium brasileira. E ela chega pra ver a Bela no último dia, assim, que eles estão lá. Porque ela fala que tem alguma coisa errada com a Bela. E aí, ela percebe, ela fala, putz, tem um negócio dentro dela, tipo um demônio. Porque eles consideram vampiros demônios, né? E o Edward fica preocupadíssimo, porque a Kaure fala bem assim, morte. O que que eu vejo? Morte. E foi muito legal, porque o Edward falou português, né, o Robert Pattinson. E ela fala português, então, tipo, ficou uma coisa meio... Pra gente dar uma coisa meio... Ai, que legal. É engraçado, né? Não dá pra perceber, porque já tá tudo dublado. Mas dá pra você analisar a labial do Edward. A labial, sim. E aí, começa o babado do filme, por quê? O bebê tá drenando a vida da Bela. Tá deixando ela toda ferrada. Então, eles contam pro pai da Bela que ela tá no Brasil com uma virose. Que ela não vai poder pegar um voo enquanto ela não curar dessa virose. Mas ela já tá em Forks. E quem sabe que ela tá em Forks? O Jacob. Na verdade, a gente não sabe. Ele vai lá pros Cullen, pergunta o que que tá acontecendo com ela. E aí, ela ouve a voz dele e fala... Ai, Jacob. Escuta. Fala logo de uma vez. Jake, é você? Ela tá aqui. E quando eu vi ele chegando... Ai, meu olho já virou já dez vezes. Porque eu pensei... Ai, gente, lá vai o chato ver o que que tá acontecendo. E xingar e querer quebrar as coisas. Quando ele chega... Gente, a Bela tá realmente, assim, desgraçada de ruim. A barriga toda coisada. E uma parte dos Cullen quer que ela tire. Tipo, a Alice, o Edward, quer que ela tire o bebê. Porque ele não sabe o que que é. Já a Rosalie acha que não. Tem que deixar, porque é um bebê. É uma gestação normal. Normal não, porque, tipo, o bebê cresce... Cada dia a barriga dela tá maior. E acha creme de pele, né? Porque, gente, é babado. E assim, eu reparei uma tensão sexual esquisita entre o Jacob e a Rosalie. Muito gostosa. Mas por que é que você não fez nada? Tira isso dela agora! Isso não é da sua conta, cachorro. Eu fiquei meio... Falei, gente... Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Que isso? Não. Eu pensei que o celular tava concordando comigo. Abafo. Aí vem uma cena muito boa dos lobos, por quê? Eles se reúnem, porque eles descobrem, através da linha de pensamento lá do Jacob, né? Que ela tem com os lobos. Que a Bela tá grávida de um bebê e eles não sabem o que que é um bebê. Só que acontece, gente. Não pode beber no mundo vampiro. Por quê? Criança não consegue controlar a sede. Então, uma criança, ela dizima uma cidade inteira. Porque ela fica incontrolável. E é criança, né? Então, eles falam, a gente tem que matar a Bela e o bebê. Eles decidem. Ou eu posso estar errado. Corrige aí, tá, gente? Parece que eu entendi. Assim, tem que matar a Bela. Eles vão atacar. Porque pra matar o bebê, tem que matar a Bela. Porque não vai ter como lascar-lhe uma mordida na barriga da Bela e não matar ela, né? E se o bebê já é um vampiro, também fica essa questão. Mas, enfim. E é muito boa a cena. Porque a gente começa a ouvir os pensamentos, né? A confusão que é. Porque você não tem que falar mais alto ou mais baixo. É tudo na cabeça deles. Então, é um monte de gente falando. Não podemos deixar. Temos que proteger a tribo. O que eles geraram não vai conseguir controlar a sede. E o lobo, o Sam, que é o líder da matilha, era pro Jacob ser, tá, gente? Era pro Jacob ser o líder da matilha. Ele foi chamado pra ser porque ele é descendente do primeiro líder da matilha lá, sei lá, de um véio lá que foi o Babadeiro dos Lobos. Só que ele resolveu abrir mão pro Sam, porque ele não quer. Ele quer ser livre. Gente, o Sam começa a chegar nele e ele começa a falar mais alto e ele começa a impor. Porque todos eles não conseguem ter vontade própria. Se o líder da matilha decide um negócio e eles são da matilha, eles não conseguem ir contra. Então, ele começa a falar pro Jacob que ele vai lutar sim, que ele vai vir com eles pra pegar os Cullen, pegar a Bella e tal. E o Jacob começa, né, como um lobo, ele começa a baixar assim. Só que, de repente, mano, ele começa a crescer, que ele começa a falar Eu não sou obrigado a nada. Porque ele começa a resistir. Eu não vou. O poder do Sam, né, sobre a matilha. E ele fica maior. E ele sai, ele abandona a matilha. Ele fala, agora eu tô por conta própria. Chega, abandonei a matilha. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. Eu achei a cena muito boa. E é claro, o Jacob corre e avisa os Cullen, né. Fala, olha, eles vão vir tentar matar a Bella. Tá babado. Essa menina, desde que ela veio pra Forks, tá babado. E assim, gente, o caso da Bella é realmente muito grave. Por quê? O bebê tá arrebentando ela de dentro pra fora. Então tá ferrando a coluna, tá ferrando as costelas. E por mais que ele seja autoconsciente, não dá pra falar pra ele assim Ai, fica quietinho aí, né. Ele fica dando uma sambadinha lá dentro. E ela irrita o Edward, porque ela começa a falar Olha, se eu morrer, você tem que cuidar do bebê. E o Edward fala, não foi isso que a gente combinou. Se você morrer, esse bebê tá ferrado. Porque foi ele quem me tirou você. Eu vou ter ódio desse bebê pra sempre. E como tá muito ruim, e o bebê, ele tá drenando a Bella em si Ele tá, tipo, chupando o sangue dela de dentro pra fora e tal Eles falam, eles têm, o Jacob tem uma ideia O Edward lê a cabeça do Jacob E ele fala, talvez funcione. Eles dão um milkshake de sangue pra Bella. Ela bebe, ela até acha que o gosto é bom. Credo, né, mó gordo de ferrugem, mó ruim. E o bebê fica calmo. Aí ela tem que se alimentar de bolsa de sangue Pro bebê não chupar o sangue dela Aí eu fiquei pensando, como que esse sangue chega no bebê? Porque esse sangue primeiro vai pro estômago da Bella E o estômago faz a digestão É suco gástrico, é tudo Como que o sangue chega no bebê? O Carlayo fala que é a maneira mais rápida de saber Na verdade seria na veia, né? Uma transfusão sanguínea Ela já tava com acesso na mão Mas sangue no sangue? Sangue no sangue? É porque se o bebê tá tomando sangue da Bella Pensando na digestão, não faz o menor sentido Ela bebeu... Até o sangue chegar no bebê Pelo cordão biligal e tal Ele já foi filtrado Mas aí vem hemácias, hemoglobinas Oxigênio, nutrientes Tá, tá passando um pano E o parto acontece O tão famigerado parto da Bella acontece A Rosalie chega e fala assim Não, eu sou babadeira Eu vou fazer porque eu já vi o Carlayo fazendo Então eu vou fazer O que eu sei? Ela tem diploma, gente Aí vocês comentam aí, tá? Ela tem diploma de médica, de alguma coisa Ela pega o bisturi Faz assim, ó, na barriga da Bella, ó Olha pra mim, Bella Só que aí o sangue Ela fica, ela titubeia com o sangue Que aí ela fica Pô, nessa hora de tensão Você tá titubeando com o sangue Não, e outra A Bella não tá exalando vida Ela tá estragada Toda arrebentada Aí pedem pra tirar Aí quem faz o parto? O Edward O Jacob nem olha Porque o Jacob, ele é fraco igual eu O Edward tira o bebê Mas a Bella vai de comes e bebes Porque, gente Esse bebê quebra todinha ela Pra sair O Edward fica desesperado Ele dá uma injeção com o veneno dele Que eu não entendi Aquilo é o quê? É o sangue? É o fluido do Edward? É tipo, é a baba do Edward? O que é aquilo? Comenta aí se vocês sabem o que é Aquilo ali pra mim é urânio Ele deu uma injeção de urânio na Bella E falou, ah, vou curar ela E aí ele começa a morder o corpo dela Que ele fala, pelo amor de Deus Não me deixa porque ela Ela realmente assim, gente Não tem como essa menina viver O Jacob sai Ele fica revoltado lá fora Aí ele fala, mas você quer saber de uma coisa? Eu vou matar aquele bebê Vou matar aquele bebê desgraçado Que matou a Bella Do nada ele pensa isso Entra, o bebê tá com a Rosalie A Rosalie tá ali, né? Tá com o bebê O bebê olha pro Jacob E ele tem um imprinting Sim, 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 sim É comum Ele tem o famoso imprinting Que é uma coisa meio, né? Todo mundo achou meio esquisito Mas pelo que eu entendi, tá? É problemático? Mas o imprinting, ele é assim Ele vai ser pra pessoa O que ela precisar No final das contas Os dois vão ficar juntos E vão se tornar grandes amantes? Sim É esquisito saber Que ele vai esperar Essa criança crescer pra... Sim Porque ele já tá apaixonado Por essa criança? Sim E não é apaixonado, né? É uma coisa muito mais forte Sim Tudo é esquisito Mas vai ser tudo no seu tempo E pra fechar o filme Como vocês já sabem É uma bela briga De vampiros e lobos Sempre tem uma boa briga, né? No final Graças a Deus Porque tinha muita gente Que ia ficar com muito ódio Se não tivesse um babado E assim Os lobos vêm pra pegar a bela Pra pegar o bebê e tal E os vampiros, os cunning Eles já estavam indo De comes e bebes, tá? Porque os cunning Por mais que o Carlisle Tenha ido lá O Carlisle, a Esme Tenha ido lá Tomar sangue de animal Pra poder ficar forte Pra combater o Sam Eles quase que eles vão De comes e bebes ali E é um tal de Joga o vampiro pra lá E joga o lobo pra cá E pá, e pá No final o Jacob chega Pula e fala Acabou Eu não quero ouvir mais um pio É um pio que eu não quero mais ouvir É um pio que eu não quero mais ouvir E eu tô falando sério Eu tive um imprinting Vocês não podem fazer nada com a bebê A bela já tá morta Na verdade ele acha que ela tá morta Parou a festa Parou aqui Se matarem ela Vão me matar E aí os lobos Naquela conexão mental Eles falam Hummm Ferrou hein Ferrou mesmo Eles saem Porque o Edward fala O Jacob teve um imprinting Eles não podem fazer nada Com a Renesmi Nominho Nominho É a lei mais absoluta Dos lobos Quando ele fala isso Tipo dá um negócio assim Tipo Ah é a lei mais absoluta Dos lobos e tal Mas gente Tem cada lei Aí gente Vocês os lobos volturrem Que a bela ela chegou E ela mostrou Como é uma pataquada Essas leis de vocês Mas enfim Pelo menos essa é babada Essa é babada Porque também se fizer alguma coisa Com a bebê O Jacob morre também Tem um negócio todo assim Eu não sei se ele morre Não ele definha né Tipo não pode Mas enfim Jacob teve um imprinting Não podem machucá-la É a lei mais absoluta deles Enquanto isso A Bella tá lá dentro Virando uma vampira E é legal Essa é uma das sequências Também mais legais Fora aquela dos lobos Conversando e tal Com a cabeça deles Essa nossa O sangue dela Virando Empedrando né Virando sei lá O que que tá virando o sangue dela Vira um Congela né Como se estivesse congelando E o corpo dela se regenerando Os ossos juntando O peito dela subindo Assim o tórax né Porque o menino arrebentou Ela ficou Meu Deus Os cílios crescendo O cabelo ganhando cor Ganhando vida Finalmente o cabelo da Bella né Vamos lavar né Bella o cabelo Até uma sombra da Katerine Hill Aparece na pálpebra dela Uma sombra natural Caríssimo de fazer Tá isso Na real Não sei nem se tem sombra permanente Uma sombra permanente nela Ela fica belíssima Eu amo essa transformação E mais tá gente A afeição cadavérica da Bella Era CGI Eu pensei que era só maquiagem Mas eu falei Mas como que seria só maquiagem Se eles entraram com a cara dela Não era CGI mesmo Assim É incrível tá Uma sequência maravilhosa Bater palma pra vocês Ela então abre os olhos vermelhos sangue Porque até então Ela é uma vampira mesmo né Ela não tá tomando sangue de animal Então ela tá com os olhos vermelhos sangue Pra mostrar que Ela vai sair louca Querendo comer humanos E o filme acaba É aqui que acaba esse filme Gente no final das contas Assim pra mim Esse filme poderia ter se resumido A um casamento simples Uma lua de mel Que levaria ali Sei lá Uns 10 minutos de filme Pra poder ambientar Lua de mel E ficar grávida A gravidez O bebê nasce Com meia hora de filme O bebê nasce Aí pra um filme de duas horas Duas horas e meia Ainda teríamos aí Mais duas horas inteiras Com meia hora de filme Consegui resumir isso aqui Com meia hora de filme A gente ainda tem mais duas horas Pra poder contar todo o restante Que é o fato do bebê Não poder ter um bebê No mundo de vampiro Então assim Eu realmente acho que dava pra fazer esse filme Dava pra enxugar Mas os produtores querem dinheiro né Meus amores Meus amores Querem dinheiro O filme teve uma recepção Meio ruim por parte dos críticos Acharam o filme lento Triste Com um humor não intencional Esquisito Outros falaram que o filme Ele vai agradar muito A base de fãs Mas não vai agradar O grande público Que foi aquilo que eu falei No começo do vídeo Porque realmente Esse filme ele patina Só que nessa época gente Rotten Tomatoes etc Não eram tão populares Então ninguém ligava pra eles Então não abalou nada Na bilheteria do filme Que foi um grande sucesso Fazendo mais de 700 milhões E isso pra época gente Foi Transformers Foi Harry Potter e as Relíquias da Morte Foi o ano né E tipo Eu acho incrível Porque assim Era um cinema Que realmente Estava além de Filmes de super heróis E etc Era um cinema Que as grandes bilheterias Eram de filmes impensáveis Era incrível Sabe essa época Eu fazendo esse review Me lembrei Porque eu não assistia Muito esse filme Porque realmente Eu tenho crise de ansiedade Feroz assistindo esse filme Eu não gosto de ver A Bela se deteriorando Eu não gosto Eu acho horrível Eu acho horrível A cena do nascimento Da Renés Aganeante demais Sabe Mas enfim Passou e semana que vem É o último da saga É o último filme Que vamos trazer aqui Finalmente vamos ver O embate Bela Edward Cullens Volturi Lobos E o grande plot twist Do cinema Mundial Quem já sabe Sabe do que se trata Que foi uma coisa Eu vou contar As minhas perspectivas Porque eu fui assistir No cinema E eu lembro O que foi que aconteceu Porque foi muito marcante Enfim Vocês não perdem Por esperar Vou estar belíssima Montada aqui Pra falar com vocês Então comenta aí O que vocês acharam Do vídeo de hoje Comenta os emojis Se não souber o que comentar Só pra engajar Pra dizer pro YouTube Tá fazendo um bom trabalho O cara aqui E é isso Nos vemos Na próxima semana Um beijo E até o próximo vídeo Tchau